Música Ei, porra! Música Isso! Pega ele! Pega ele! Perdemos um! Vamos. Estamos quase lá. Ah, estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Merda, como você quer fazer isso? Empresta a sua escopeta. Eu vou na frente. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horta chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. E quantos monotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta. Deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que você deseja ficar atentinho. Ah! 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 Dick. Dick. A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sata, a única diferença é que você ia morrer também. Olha, esqueça esse assunto. Puta aqui, caralho! A porção tá acabando. Como assim? Recompensa... Por quê, agora sim? Mas falta... Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Vê se dá pra abrir caminho pelo outro lado. Tá. Fica com um farol apontado pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ah, dá pra usar isso aqui. Ai, merda. Eu não poderei ser isso, caralho! Deixa eu ver. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?